Música Música O presidente do Brasil Aí vem o cara Ele é Alcântara Jair Messias Bolsonaro Acausar Camareiro trazendo esperança para o povo brasileiro Jair Bolsonaro Vamos lá Presidente Que coisa linda É histórico O presidente do Brasil As mulheres também É o Brasil Fazendo a diferença O verde e amarelo Esse é o Brasil que nós queremos O nosso presidente Junto com o povo E a bênção de Deus Eu autorizo Eu autorizo Olha só o presidente Simulando o futuro da nação em seus braços É a família Quanto impresso ao ditado Quanto impresso ao ditado Vocês me confortam Vocês me dão força Vocês são oxigênio Para mudarmos o Brasil Meus amigos Senhoras e senhores Muito obrigado mais uma vez A oportunidade Parabéns aos homens do campo Que nos alimentam Os carnares Os profissionais de saúde Lamentamos Lamentamos As mortes Por covid Bem como as demais mortes No Brasil Mas devemos enfrentar O problema Não tem preço Ouvir-nos Sentir-nos Se as autoridades Todas tivessem consciência disso O Brasil mudaria rapidamente Vocês estão reescrevendo a história do Brasil Em vocês Nós confiamos Em vocês O Brasil Deposita O seu futuro Amigos aqui presentes Muito obrigado a todos Podem ter certeza Não é vocês que estão comigo Sou eu que estou com vocês Para onde vocês apontarem Nós seguiremos Esse é o governo Democrata Esse é o governo Que respeita o seu povo E que ama a liberdade Acima de tudo Muito obrigado A todos vocês Brasil acima de tudo Muito obrigado Obrigado Obrigado